Ah, que caralho! Ah, inalador. Na bolsa. Beleza. Vai, vai! Tá tudo bem? Ha, ha, ha! Porra! Disso que eu tô falando, caralho! Valeu. Tu é o Marquinho? Em carne e cromo. E aí, já acabou com os comprimentos? Você não tá nada bem. Consegue andar? Porra, depois daquele tapa? Eu sou o cara que corre mais rápido. Meu apelido é Relâmpago Marquinho, não é à toa. Escuta, eu conheço uma saída, mas você tá enfrentando aqueles corpotários. Sério, Relâmpago Marquinho. Por isso que eu tô aqui. Então, vamos lá? Tudo pronto? Sem tempo, irmão. Bora!